O Brasil é privilegiado em recursos para gerar energia. Temos rios hidrelétricos, temos vento e área para gerar energia eólica, temos sol para energia solar, temos grandes áreas agrícolas com potencial para produzir bioenergia. E as inovações para a produção de energias limpas não param. São investimentos enormes para garantir que haja energia limpa para o desenvolvimento sustentável. Mas é melhor ainda se a gente não precisar produzir tanta energia e usar a nossa. São quatro lances de escada? Dispense o elevador. Dê alguns passos e ligue a TV na hora que vai assistir e não deixe em stand-by, isso consome energia. Exercício na esteira mecânica é tão ou mais efetivo que na esteira elétrica. Caminhe até o interruptor e ligue a luz só do cômodo que for usar. O uso eficiente da energia é um bom movimento. Isso é saudável e sustentável. Minuto Sustentável, diariamente na TV Osasco. Obrigado. Minuto Sustentável, deariamente na TV Osasco. Obrigado. Amém.